Em busca de um sonho, em busca de um espaço Daí surge a Rede Rede Esporte Infantil Que traz para essa garotada a chance de mostrar os seus talentos Partindo para a segunda edição da Copa de Futsal Sub-9 Um alerta aqui rapidinho para você Inscreva-se no canal, ative o sininho Que te enviaremos todas as novidades que surgirem aqui no canal A garotada ainda na arquibancada Com as expectativas altíssimas para ver a bola rolar dentro da quadra No ginásio de esporte do bairro Casas Populares Pais, mães, irmãos, tios, tias e a família na arquibancada Esperando para ver o show da garotada A rei vai para os últimos ajustes para que a bola role A menina lá na quadra, junto com seus colegas Que com certeza também gosta de futebol E diz, futebol não é só para menino Isso já se acabou há muito tempo E ela também, quando tiver oportunidade Vai mostrar o seu talento A equipe de pintadas fazendo seus últimos ajustes ali As últimas conversas entre diretores e atletas Para ver a bola rolar dentro do ginásio de esporte Dos bairros, do bairro Casas Populares A Copa Rei de Futsal Sub-9 É uma realização da Rede Esporte Infantil Tem o apoio total da Rede IPW Que é uma empresa de marketing Que dentro da Rede IPW tem a TV IPW Que traz estas imagens, narração e reportagem para você Chegando o próximo, hora de fazer os ajustes Ler o regulamento Falar o que pode, o que não pode Como será a partida E o público na arquibancada E aí a bola rola E quem vem para cima é a equipe de pintadas Mas o goleiro começa fazendo as suas defesas Este é o goleiro da Arena L7 Fazendo suas primeiras defesas Mas a equipe de pintadas é valente E vai para cima E fica só uma briga de ataque contra a defesa E daí sai o primeiro gol O primeiro gol para a equipe de pintadas O gol de Gabriel Lucas Com a camisa número 10 A equipe de pintadas toda organizadinha Nome na camisa E o que que vem aí? O segundo gol Segundo gol para a equipe de pintadas Quem foi que fez o segundo gol? A gente não vai ter dúvida Porque a camisa está aí mostrando Davi com a camisa número 7 E o que que surge? Mais um gol Mais um terceiro gol Para a equipe de pintadas O garotinho Nelson Lá pela esquerda Com sua canhotinha Carimbou E fez o terceiro gol E eis que surge o quarto gol Para a equipe de pintadas Já se transformou em goleada Este é mais um gol de Davi Com a camisa número 7 E daí deixa o garotinho Igor Orgulhoso Porque vem aí mais um gol Para a equipe de pintadas Desta vez Quem fez o gol Foi Juan Com a camisa número 20 Fazendo o quinto gol Para a equipe de pintadas Mas não está contente ainda E faz um golaço O sexto gol Mais uma vez O garotinho Nelson Com a camisa número 8 Fazendo 6 a 0 Para a equipe de pintadas Será que a escolinha N7 Vai reagir? Não Tomou mais um gol É o sétimo gol Para a equipe de pintadas Quem foi que fez? Foi o garotinho Juan Com a camisa número 20 E aí virou chuva Virou chuva Mas a zaga da Arena N7 Quer parar a jogada E que fez? Pênalti Pênalti Arthur foi lá Para a cobrança Autorizado Foi e disparou um torpedo Fazendo o oitavo gol Para a equipe de pintadas Aí meu irmão O garotinho Igor Já transbordava lá na arquibancada Mas a festa estava só começando Eis que vem o nono gol Para a equipe de pintadas Isso mesmo 9 a 0 Em cima da escolinha N7 E dessa vez foi o garotinho Juan Mas não parou por aí Saiu mais um gol O décimo gol 10 a 0 10 a 0 E quem fez esse gol agora Mais o garotinho de pintada Foi o Arthur Com a camisa número 11 Mas a galerinha de pintada Não quer nem saber Quem fazer só gol Tem que furar a rede E aí furou a rede Agora tem o Juan Furando a rede E fazendo o décimo primeiro gol Para a equipe de pintadas Parece cabo de baixo A escolinha N7 Demora para rolar A bola rolou Eis que vem um erro Ali no meio de campo Começou o segundo tempo E a equipe de pintadas Toca a bola E vem ali o garotinho baixinho Osado Que acabou de entrar E faz o décimo segundo gol Para a equipe de pintadas É isso mesmo 12 a 0 Parece que você Se você não estivesse vendo o gol Você não iria acreditar Mas este é o placar 12 a 0 Mas será que acabou aí? Não Olha o décimo terceiro aí 13 a 0 Para a equipe de pintadas Garoto treinando Deixando o garotinho Igor Orgulhoso pelo trabalho E eis que surge outro gol Para a equipe de pintadas 14 a 0 E aí tem dancinha ali Comemoração Passa a mão na testa Tira o suor E diz Uff Que tanto gol Nem eles acreditam A Arena N7 Tem tanta sede de gol Que não deixou Nem rolar a bola ali A bola posicionada Para a cobrança do tiro de meta E eles chegaram chutando Para o gol Antes da bola rolar Está querendo fazer Um golzinho de honra Mas quem fez o décimo quinto gol Foi a equipe de pintadas Dando aquela goleada Acima da Arena N7 Essa é a copinha De Futsal Sub-9 Com realização da Rei Que também teve gol contra Já que a escolinha N7 Não faz um gol lá O zagueiro resolveu fazer contra E tomar aquela bronca Do goleiro Da escolinha N7 Mas a bronca Não surtiu efeito E veio aí O décimo sétimo gol Na escolinha De pintadas A escolinha do garotinho Igor Isso mesmo 17 a 0 Por enquanto Será que vai ser Só esse Só essa quantidade de gols Ou vai ter mais Olha aí Eis que surge Mais um gol Para a escolinha De pintadas 18 a 0 Isso mesmo Mas Está feio? Não Só dessa garotada Está em campo Jogando Ganhando Ou perdendo Está mostrando Seus talentos Então nada feio E quem disse Que o jogo é mole? Olha a entrada Garotinho de pintadas Entrou duro E tomou O cartão amarelo Mas O cartão amarelo Que ele tomou Não intimidou E continuaram Jogando Vindo para cima E fez mais um gol 19 19 a 0 Para a escolinha De pintadas Em cima Da L7 De Ipirá E o garotinho Igor Ali do lado Ali Se sentindo Muito orguloso E veio Seus garotos Dando 19 a 0 E esse que vem Para cima Pega lá Escorrega daqui Escorrega de cá E entrada forte Não falta Falta Que vai levar Muito perigo Para cima Da Escolinha De pintadas O árbitro Já apontou E o jogador Com muito estilo Se prepara E dá um chutaço E faz Um golaço O primeiro gol Um golzinho De honra Será? Ou vai fazer Mais gols? Este foi o gol Para a equipe Da escolinha L7 O goleiro Ali nem comemorou Ficou ali Com a mão na cintura E eis que acaba Este é o resultado final Escolinha de pintadas 19 Escolinha L7 1 Assim a gente Finaliza Essa reportagem Um alerta aqui Rapidinho Para você Inscreva-se no canal Ative o sininho Que te enviaremos Todas as novidades Que surgir Aqui no canal O que é o sininho 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 O que é o sininho